No último vídeo de carro, exploramos três andares de garagem e encontramos diversos tipos de carro. Mas tivemos a infelicidade de não encontrar o carro mais esperado, a BMW. Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, eu sou Augusta e seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Seguinte, só para nós começar aqui o vídeo, eu quero mostrar uma surpresa aqui para vocês que eu acabei de encontrar. Eu vim aqui no primeiro andar de garagem, o andar que fica a minha garagem, basicamente, a minha vaga. E olha o que eu encontrei aqui, vou mostrar só o símbolo, vou ver se vocês adivinham. Vou mostrar só o símbolo. Olha isso, cara, não estou acreditando que estou encontrando uma BMW, cara. Eu falei para vocês no outro vídeo de carro que tinha uma BMW aqui, né? Então, só que da outra vez ela não estava, mas dessa vez ela está. Olha que carro lindo, cara, olha esse aqui. A interna dela é toda a minha caramufada assim, minha caramelo. Olha aqui, não sei se dá para ver aí, olha aí. A interna dela é bem bonita, cara. E olha isso aqui, olha. Essa aqui aparece a parte da frente, olha aqui. Essa é a parte da frente e olha a lateral desse carro. Esse carro aqui é muito bonito, olha isso. Nossa, que carro. Nossa, carro nervoso isso aqui. Até a roda é diferenciada. Olha isso, cara, muito bonito, olha isso. Esse símbolo da BMW azul, nossa, destaca o carro basicamente. Olha aqui a lateral também, olha isso. É muito lindo, nervoso demais esse carro. Voltando para o foco do vídeo, hoje eu vim aqui na garagem mais uma vez para nós concluir aquele vídeo que eu fiz espionando os carros dos meus vizinhos. Naquele vídeo a gente fez o G5, o G4 e o G3. A gente fez basicamente um tour por esses andares de garagem. Mas eu lembro que ficou faltando o G1 e o G2, que são os dois primeiros andares, que a gente não conseguiu fazer naquele vídeo. Então hoje eu vim aqui na garagem para nós concluir isso. E vamos ver se nós encontramos aqui outro tipo de carro diferente, né, que a gente ainda não tenha visto. Porque nos outros, o que eu mais encontrei basicamente foi o HB20. Só no HB20 nós encontramos mais ou menos um e-5 aí. Nossa, tem muito HB20 aqui. E também tem uns carros aqui meio antigos, naqueles carros assim meio clássicos. Eu encontrei também alguns desses. Eu realmente não sei que tipo de carro encontrar nesse andar de garagem, porque cada andar basicamente é uma surpresa diferente. Que nem eu falei no começo, eu estou aqui no G5 basicamente, que é o meu andar de garagem. Ali está a BMW e agora vamos descer para o G2 para nós começarmos a fazer o tour lá embaixo. Já estou aqui no G2 já e vamos ver que tipo de carro nós vamos encontrar aqui. Logo de cara, eu já vejo logo esse aqui, que é o primeiro carro que está aqui. Olha aqui. Esse carro aqui tem uma frente muito grande, tem um capô aqui bem grande até. E o Palabisa também se fala. Olha o tamanho desse Palabisa. Nossa, gigante também. Vamos ver o que é o lateral dele? Lembrando que esse carro aqui eu não sei que carro é esse. Não conheço esse carro. Olha, é bonito até, hein? Da hora esse carro. Vamos ver aqui se tem nome aqui atrás? Deve ter. Aqui, o nome dele é esse aqui basicamente. Esse foi o nome dele. Lembrando mais uma vez, eu sou um cara leigo de carro. Eu entendo só o básico basicamente. Eu entendo de alguns carros, né? Mas eu não sei e nem entendo de todos. Então se eu estiver falando uma coisa errada, vocês me corrigem, beleza? Lê nos comentários. Aqui também tem mais um, ó. Tem esse carro aqui também, ó. Esse aqui acho que é um carro mais clássico. Já vi esse carro aqui algumas vezes também. Vamos ver aqui o nome dele. Aqui, ó. Essa aqui é a lateral dele, ó. Olha a lateral dele. É um carro bem grande também. E como não podia ser, olha que carro que é esse. Ó. É mais um HB20. Nossa. Eu não aguento mais ver tanto HB20. Esse aqui, gente, acho que já é o sexto que eu vejo, né? Contando por outros cenários de garagem, já é o sexto basicamente. Nossa, aqui tem muito HB20. E o próximo carro que tá aqui é um carro que, nossa, é uma nostalgia bem grande. Ó esse carro aqui, ó. Olha o carro aqui. Um Porsche Classic. Olha esse carro. Esse aqui basicamente é o mesmo modelo do carro dos meus pais, né? Só que ele tem uma cor diferente. Ele é um branco assim, meio claro assim. É bem diferente. O outro é cinza, o que a gente tem, né? Aqui, o Porsche Classic. Olha a lateral dele como é. É idêntico basicamente ao carro dos meus pais. É igualzinho basicamente. É uma coisa que muda mesmo na cor. Olha a frente dele aqui mais à mesma. Beleza? Bem bonito. Parece ser novo esse carro, hein? Esse aqui parece ser novo. Só de olhar assim, parece um carro novo. E esse carro aqui também é outra nostalgia. Olha esse carro aqui também, ó. Duster. Nossa. Esse carro aqui é top. Pense em um carro que é completo. É esse carro aqui. Meus pais já tiveram um carro desse. E ele é um carro completamente completo. É um carro muito bonito também pra você andar. É um carro muito forte. E esse carro aqui, ó. Tá bem sujo também. Olha isso. Olha isso. Tá bem sujo. Olha a frente aqui. Não sei se pega naquela, mas ele tá muito sujo. Só que o Duster que a gente tinha era um Duster vermelho basicamente. E era basicamente tão lindo quanto esse. Olha a frente dele. Ele é um carro bem alto, bem grande esse carro. Olha a lateral dele aqui também, ó. Vou pegar aqui do retrovisor até a parte da atrás pra vocês verem. Aqui, ó. A lateral dele também, ó. O nome tá aqui atrás, mas não tem como entrar aqui. Então não vai dar pra mostrar o nome. Mas esse carro aqui é um Duster. Aqui, ó. Aqui perto da placa também tem o nome dele. Olha o Duster. É um carro que me traz muita nostalgia porque eu lembro de muita coisa do passado. Faz tempo que a gente teve esse carro. Mas já tivemos um igualzinho a isso. Passando aqui pro próximo carro. Temos esse carro aqui, ó. Que eu também não sei que carro é esse. Ele é um carro da Chevrolet. É um carro também que é grande também. Parece ser forte também. Olha a lateral dele aqui como é, ó. Tá todo com vidro preto basicamente. Olha aí. Não pode ver nada aqui dentro. Esse aqui é um Onix aqui, ó. O nome dele aqui é Onix. É um carro que também é um carro clássico. É um carro que bastante gente tem. Eu já vi vários carros desse na rua também, esse Onix. É um carro que é meio antigo. Já tem várias ações desse carro já. Mas é um carro bom também. É um carro forte. Eu também gostei desse carro como sendo um carro completo. Eu já andei nesse carro já e também conheci algumas pessoas que tem esse carro. E todas elas falam super bem. Pro próximo carro, temos esse carro aqui, ó. Que é um carro que tem suporte de roda, né. Um carro bem grande também. Olha esse carro aqui. Ele é um carro da Ford. Vamos ver aqui o nome dele. Aqui, ó. Olha aqui a frente dele, ó. É um carro bem bonito também. E ele é bem grande. Olha o tamanho desse aqui. Só o tamanho do capô aqui da frente. Nossa, muito grande. Parabéns também nem se fala. Eu procurei aqui o nome dele. Olhei na frente, olhei atrás. Mas eu não achei o nome. Pro próximo carro, temos esse carro aqui. Que também é um carro bem grande. A frente dele também é enorme. Vamos ver aqui o nome dele. Esse daqui também é outro carro da Ford. E também é um carro bem bonito pra se ter, né. Parece ser forte também. Tem mais um carro aqui na frente também. E esse aqui parece ser um carro clássico. Olha esse aqui. Eu tenho a impressão que eu já vi esse carro em algum lugar. Vamos ver aqui a lateral dele. Olha aí. A lateral. É um carro que é bonito também, né. É um carro legal. Eu não me lembro agora qual o nome desse carro. Mas eu tenho certeza que eu já vi em algum lugar. Eu acho que o nome dele é Ford, cara. Mas se eu tiver errado, vocês me corrigem nos comentários, beleza? Mas eu tenho quase certeza que eu já vi esse carro várias vezes. É um carro clássico também. Também temos esse carro aqui também. Que é um carro bem grande. Olha o tamanho desse carro. Ele tem uma cor legal também, né. Um cinza assim, meio black. Muito da hora. Olha esse carro que tem a lateral. Olha a lateral, ó. Nossa, muito massa. Olha a frente dele aqui também, ó. Ele parece ser um carro também bem forte. O nome dele, eu olhei aqui. Eu não sei o nome desse carro. Eu olhei o nome dele aqui. Tá escrito aqui Cruze. Mas eu não sei se é esse realmente o nome dele. Aqui, ó. Parece que é esse aqui o nome dele. Mas eu não tenho certeza se é esse. Só nesse tempo que eu tô aqui gravando, eu já tive que parar a gravação umas quatro vezes basicamente. Porque passou o carro. O movimento aqui tá muito intenso. Toda hora passa o carro. Como hoje é dia de semana, o movimento aqui tá muito grande. Temos aqui mais um carro também. E esse aqui é o Ford caro. Ele é muito parecido com aquele outro que trabalha atrás. Mas acho que são carros diferentes, assim. Modelos diferentes. É um carro vermelho, assim. Muito bonito também. Olha aqui a frente. Parece ser um carro novo. Olha aí. Parece ser um carro novo. O ano dele deve ser mais ou menos uns 2018. Por aí. Também temos esse carro aqui também, ó. Aqui. A frente dele também é de um carro clássico. É de um carro antigo. Eu tenho pressão de já ter visto esse carro aqui algumas vezes, né. Aqui, ó. Olha a traseira dele como é, ó. E ele se parece um pouco com o Sandero. Não sei se vocês sabem qual é o Sandero, mas se parece um pouco. Olha a traseira dele aqui também, ó. É um carro legal. É um carro clássico. Que não eu falei. Eu tava aqui passando pelos carros e eu acabei encontrando aqui uma coisa fora do comum. Olha o que eu encontrei aqui. Encontrei aqui um jet ski. Nossa, é um negócio bem da hora, cara. Faz tempo que eu não vejo jet ski. E logo esse aqui. Esse aqui parece que é aqueles modelos mais fortes que tem pra você andar no macho. Que é a Spartatrix, o nome. Se eu não me engano, o nome é esse. Mostra ele aqui de frente, ó. Pra vocês verem. É um negócio bem louco. Parece ser forte o negócio. Falta só um carro aqui pra nós fechar esse andar de garagem. E como é um preço diferente, nós temos que fechar com chave de ouro. E olha só o carro que tem aqui. E pra nós fechar aqui com chave de ouro, temos aqui uma Land Rover, cara. Nossa, esse carro aqui é muito forte. É um carro também que é muito raro de se achar, porque também é um carro caro, né. É um carro bem grande também e é um carro forte. Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui a lateral pra vocês verem, ó. Tá tudo escuro aqui. A Land Rover é preta. Muito nervoso esse carro. Olha aqui a parte traseira dela. Nossa, é um carro lindo. É um carro muito bonito. Que nem eu falei, é um carro caro de se ter, né. Mas também é um carro forte, né. É um carro bem grande, assim. Dá pra você fazer bastante coisa com ele. É um carro nervoso. Um dos melhores que eu vi até agora fora a BMW. Com certeza, esse aqui é o top 2. Vamos agora aqui pro G1, né. Último andar de garagem. Aqui no G2, né. Já vimos todos os carros. Vou dar só um jeito pra vocês verem, ó. Como hoje é o dia de semana, aqui, né. Eu falei que tem poucos carros aqui. E agora vamos lá pro G1 e ver que outro tipo de carro nós podemos encontrar, né. Tô aqui no G1 já. Lembrando que esse aqui é o último andar de garagem. E também é um andar que passa mais carros, né. Porque os outros carros chegarem nos outros andares tem que passar sempre por aqui. Porque esse aqui é o primeiro andar. Então provavelmente eu teria que fazer várias pausas aqui. Porque toda hora passa o carro. O movimento hoje aqui tá grande. Mas vai dar tudo certo. Eu tava aqui dando uma espionada, né, no andar. Pra ver se tem alguém por aqui. Mas nem contei ninguém, não. E agora vamos mostrar aqui os carros pra vocês. Esse aqui é um andar que tem menos carros, basicamente. Tava dando uma olhadinha aqui. Tem menos carros, mas tem uns carros legais. Vamos ver. Pra o primeiro carro aqui desse andar, nós temos aqui um carro diferenciado. Eu não sei que carro é esse. Vamos ver aqui a marca dele. Ele é um carro da Fiat, basicamente. Aqui, ó. É um carro da Fiat. O simbolzinho tá aqui preto, aqui embaixo. Não dá pra ver. Mas é um carro da Fiat. Eu nunca vi esse carro aqui, basicamente. Parece ser um carro raro. Aqui, eu vou mostrar aqui a lateral dele pra vocês. É um carro raro. Eu não sei que carro é esse. Nunca vi esse carro aqui. Eu sei que é da Fiat. Vamos ver aqui o nome dele. Olha aqui o nome dele, ó. É um Fiat Argo. Esse carro aqui, nossa, é muito forte também. Agora que eu vi o nome, eu me lembrei. Eu já conheci esse carro já, mas é um carro raro de se ver. Pro segundo carro aqui de andar dessa garagem, nós temos esse carro aqui, ó. Que é um carro cinza. Não sei também que carro é esse. É um carro preto. Aqui é uma cor assim, meio all black, né. Meio cinza, meio preto. Pra mostrar pra vocês aqui a lateral dele, ó. É um carro bonito também. Parece ser um carro forte. É um carro bem grande. Vamos ver aqui o nome dele agora. Esse carro aqui, ele é um Corolla. Aqui o nome dele, ó. É um Corolla. Ele é da Toyota. É um carro muito bonito e parece ser um carro bem forte. Esse aqui é realmente o andar que tem menos carro. Acho que aqui só tem só uns 10 carros, basicamente. Dois já foram. Tem mais uns aqui ainda, ó. Aqui, vou dar só um jeito pra vocês verem, ó. Tem bem pouco carro aqui. Esse aqui é o andar mais vazio de todos até agora. E pro terceiro carro aqui desse andar de garagem, nós temos esse carro aqui, ó. Esse carro aqui também que parece ser um carro clássico, né. É um carro que eu já vi de outras ocasiões, mas eu só não lembro o nome. Ele é um carro da Chevrolet. Aqui, ó. Olha a lateral dele aqui também, ó. Vamos ver aqui agora o nome dele. Esse aqui é um Prisma, ó. Na versão mais atualizada. Esse carro aqui eu conheço. Que não foi pra vocês. É um carro clássico. Tem mais desses na rua. É um carro que eu curto. Eu gosto desse carro. Pra o quarto carro aqui, nós temos aqui esse carro aqui, ó. Tá fazendo um barulho de fundo. Você tem que perder esse barulho aí, beleza? Esse aqui também é um carro clássico, ó. Parece ser um carro antigo. Eu realmente não sei qual o nome desse carro aqui. Vamos ver aqui o nome dele, ó. Mostra aqui pra vocês a lateral, ó. Olha aí. É um carro assim que... Ele parece ser bem antigo. Tem algumas lembranças dele assim. Mas eu não sei realmente qual o nome. Vamos ver aqui agora qual o nome dele. Aqui não tem basicamente o nome dele. A única coisa que tá dizendo é isso aqui, ó. Aqui fala que ele é o Nivus. Eu não sei que carro é Nivus. Nunca vi falar nesse carro basicamente. Mas parece ser um carro antigo. Só olhando assim. Aí, ó. Pro quinto e talvez último carro. Temos esse carro aqui, ó. Que também é um carro legal. Um carro antigo também. Esse aqui também é um carro clássico. Olha aqui a frente dele, ó. Eu também não sei que carro que é esse. É um carro assim que é da minha época. Mas eu não lembro o nome. Olha aqui a lateral dele, ó. É um carro assim bonito também. É um carro branco, né. E esses foram basicamente todos os carros aqui desse andar de garagem aqui. G1, ó. Vou dar um jeito que vocês veem. Não tem mais nenhum carro aqui, ó. Todos eles já foram. Todos eu já apresentei pra vocês. E agora vamos voltar lá pro G5 pra nós ver se tem mais um carro diferente que apareceu lá. Porque no outro vídeo que eu gravei não estavam todos lá. Vamos ver se tem mais algum diferente pra nós ver. Voltei aqui pro G5. Eu tava aqui dando uma observada, né. Tá vendo se tem mais algum carro novo aqui. Mas o que eu tenho percebido, a única carro novo que tem realmente é a BMW. Que eu já mostrei pra vocês, né. E vou mostrar aqui mais uma vez, ó. Olha aqui de novo. Nossa, que carro top, cara. Olha esse símbolo aqui. Esse símbolo dá um destaque no carro. Esse carro aqui é tudo basicamente. É um carro completo, é um carro forte, é um carro bonito. É tudo que você imaginar. Como existem vários tipos de BMW, eu não sei que BMW é essa. A única coisa que eu sei basicamente é que é uma BMW. Juntando esse vídeo com o outro que eu fiz, né. A parte 1. Essa aqui é a parte 2. Eu acho que eu fui em todos os andares de garagem. Eu acho que eu mostrei pra vocês mais ou menos uns 100 carros. Tem muito carro aqui. E eu fiz o possível basicamente pra conseguir mostrar eles. Que nem eu falei no começo, eu sou um cara leigo de carro. Mas carro é um negócio que eu ainda quero aprender. É um negócio que eu ainda quero ficar bom. Porque é um negócio que eu curto e que eu gosto. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse tour pela garagem, né. Foi um vídeo assim bem difícil de gravar. Tive que fazer várias pausas. Porque como hoje é o dia de semana que tá muito movimentado. Toda hora passa carro. E hoje foi o G1 e o G2. Pra subir pros outros tem que passar por lá. Então toda hora pra lá basicamente. Foram várias interrupções. Mas acho que esse vídeo ficou legal. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o like. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fuu. Tchau.